O NG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, homem é perseguido e morto a tiros no Vale do Aço. A polícia desconfia que a motivação foi uma briga recente entre as mulheres dos dois. A apreensão de drogas na região leste de Minas, em diversas cidades, o diz que denúncia e ajudou a polícia militar localizar os suspeitos e os materiais ilícitos. Um trabalhador perdeu a vida ao combater um incêndio florestal em Paba. As chamas atingiram uma área que pertence a uma empresa de celulose. O corpo dele foi localizado com a ajuda dos militares dos bombeiros. Exposição Agropecuária em Governador Valadares movimenta alunos de escolas públicas da maior cidade do leste mineiro. Saiba os detalhes agora no NG Record pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste.